Olá pessoal, estou passando aqui hoje para mostrar as minhas orquídeas plantadas na telha e ver como que ela está, o desenvolvimento delas, né? Olha só, vou começar com essa BLC Inocense, Pastoral Inocense, olha que linda! Eu já tenho vídeo dela no canal aí. Olha só, gente, que coisa mais fofa! E hoje eu estou passando aqui, né, que tem um tempinho que eu não gravo vídeo, mas eu não estou tendo tempo, né, de gravar, mas eu não podia deixar de mostrar para vocês as orquídeas que estão plantadas na telha e que estão lindas! Olha só, pessoal! Olha essas aqui, ó! Lembra que eu falei com vocês que eu plantei as minhas fal na telha? Olha o desenvolvimento dela, tudo com haste florais, ó! Que linda! Olha só, pessoal, ó! Tudo com haste florais! Olha! Olha aqui! Vou mostrar essa que está mais embaixo! Essa daqui tem duas haste nova, olha só! Essa é uma mini fal! Aqui tem a antiga, ó! Eu deixei, né? Mas olha só, pessoal, o desenvolvimento dela na telha! Vocês vão ver o vídeo aí que eu postei, né? Elas plantadas na telha! Acabei plantando mais, né? E olha só o desenvolvimento! Incrível! Eu coloquei esfagno aqui para ela ter umidade, porque a telha, quando você molha, seca muito rápido, tá? Olha essa aqui! Essa daqui eu não sei a cor dela, eu comprei ela, dei R$ 5,00 nessa fal! Mas olha o desenvolvimento dela! Ela já está com uma haste floral! Olha a quantidade de raízes! Olha só, pessoal! Como que é legal o desenvolvimento na telha! Olha aqui, também, essa dei R$ 5,00 nela! Prantei na telha! Ela estava tão feinha! Tão feinha, mas elas desenvolveram muito aqui, ó! Olha só as raízes novas! Olha só que linda! Também está com haste floral! As que... Todos que estão plantados na telha, estão com haste florais! Com uma, duas, até três haste floral estão dando! Olha só, pessoal! Olha só que lindeza! Olha! Linda, linda, linda! Também com haste floral, olha só! Essas daqui são as minhas, tá? Olha o desenvolvimento, gente! Olha como é que vale a pena plantar na telha! Eu agora estou optando de plantar na telha, porque eu acho que elas ficam mais resistentes! Olha essa daqui! Olha! Duas hastes florais! Aquela ali tem uma que eu estou vendo, mas olha o desenvolvimento de raiz! Essas aqui, eu também comprei ela, dei R$ 5,00 nela! Eu só deixei a haste floral, porque aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo tirá-la aqui, sem machucar! Não sei se vocês vão conseguir ver! As raízes delas estão lindas! Deixa eu ver se dá para focar! Aqui, olha! Está vendo esse vermelhinho ali, olha? É a pontinha da raiz dela! Aí, ela está com essa linda haste floral e eu deixei para poder ver a cor! Se não, não tem como ver a cor dela! Olha! Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui! Consegui! 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 Linda, não é? Muito fofa! Então, eu queria passar para vocês o desenvolvimento delas aqui plantado na telha! Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever! De apertar o sininho e de dar seu joinha aí para ajudar no canal, tá? Ficam todos com Deus! Que Deus abençoe cada um de vocês! Gente, aqui tem muita orquídea florida! Mas, o vídeo vai ficar muito longo! Olha, gente! Que coisa mais fofa! A flor de maio, né? Que pena que está acabando a floração! Mas, pessoal! É isso daí! Olha, gente! Olha essa! Que fofura! Essa já está no tronquinho, ó! Essa já está no tronquinho, ó!